E o ministro da Saúde, Arthur Quioro, falou hoje sobre o financiamento da saúde no país. Ele destacou que o Sistema Único de Saúde tem 202 milhões de usuários e que o Brasil é o país que mais faz transplantes no mundo. O ministro informou ainda que o gasto anual em saúde por pessoa é de 525 dólares, valor menor que o gasto de países vizinhos, da Europa e dos Estados Unidos. Arthur Quioro defendeu o aumento dos recursos para a saúde com o objetivo de garantir e melhorar o atendimento público. Ele disse também que o governo desenvolve uma proposta de contribuição exclusiva para o setor. Ela será interfederativa, com recursos separados para cada nível de governo, como acontece hoje com o IPVA. O ministro explicou que o governo vem debatendo o financiamento da saúde com governadores, prefeitos e com o Congresso Nacional. Quioro lembrou ainda que com o fim da CPMF, a saúde perdeu o equivalente hoje a 80 bilhões de reais por ano.